Salve, salve galera do canal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Rapaziada, confesso que eu estava muito sumindo aqui, mas mano, voltei e voltei com força, tá? Vou mostrar pra vocês hoje nesse vídeo algo incrível. Eu não estou na minha cidade, né mano? Pra quem conhece e sabe, eu sou da cidade de Serquilho. Mas mano, tô meio ruim da voz, vocês até me desculpem, até por causa disso não estava gravando, tá ligado? Nossa, vocês estão vendo o ambiente já aqui atrás de mim, né? Vou fazer um outro vídeo depois mostrando no lugar certinho onde eu tô. Eu estou em Itapema, próxima Balneário Camboriú. Isso mesmo, veio eu e mais três amigos pra cá nessa viagem louca que a gente decidiu de última hora fazer. Não consegui nem gravar saindo de casa e tudo mais, organizando mala. Mas vou mostrar pra vocês nesse vlog aqui hoje tudo que a gente veio aprontar, tudo que a gente veio fazer pra cá, beleza? Então se você já gosta de vídeos de viagem, curte esse tipo de vídeo, deixa o like aqui, se inscreve se não for inscrito, compartilha pra geral. E vem comigo nesse vídeo, fechou? Rapaziada, é o seguinte, vocês sabem que eu estou aqui em Balneário Camboriú, né? Mano, eu e o Luquinhas, agora aqui o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer, Luquinhas? Acordar os meninos. Vai acordar os meninos, mano. Então rapaziada, vem comigo, vem com o Luquinhas, mano. Os moleque tá dormindo. Já vai pegar, já vai chegar acordando, filho, daquele jeito. Olha isso. Olha que homem. Meu pai amado. Ó. Ó, vou mostrar pra vocês aqui, mano, já aproveitar aqui, ó. Aqui é Itapema. Ó, aqui é Itapema, mano. Dois minutinhos de balneário. É, nós tá do ladinho, mano. Nós tá do lado de balneário. A gente não ficou em balneário, até menos porque... Né, mano? A gente veio meio que em cima da hora e... A cama ficou pra aqui, mano. Pra aquele lado lá já é o mar, né, mano? Aquele lado lá no canto lá já é o mar. E é isso, mano. Fechou, rapaziada? Vamos, vamos lá, acordar os meninos? Vamos. Vai cair, então. Vamos, vai cair. Mano, ele tá encanado pro cabelo dele. Ó, rapaziada, vamos acordar os meninos aqui, vamos ver como é que vai ser. Cuidado ele, Beto. Vai lá, caça ele. Vai lá, caça ele. Vai lá, caça ele. Vai lá, caça ele. Cuidado ele. Cuidado ele. Cê? O que? Você tá doido Olha que perdido Ele tá perdido no mapa, mano Quantas horas? Mano, são 10 horas já, Vento Sério mesmo, mano Vamos acordar o Andros agora Rapaziada, esse daqui é o Demetro Diretamente do Rio de Janeiro O parceiro nosso aí também, ó Pela primeira vez no canal Que estão acostumando a ver, né mano Ele já participou Ele já participou lá do Do stand-up já, porque Ele é o Rosado Vai acordar, mano Ô filha da mãe, já tá acordado, mano Ele tava esperando já, ele tá dormindo de conchinha Filho, 10 horas, velhada Vamos? 10 e meia já, mano Que horas? 10 e meia, mano 10 e meia Ah, deu pra acordar um só O outro aqui já tava já esperando Tão só voz de galinha lá do outro lado Voz de galinha é foda Olha que homem, gente Você está doido Mano É isso, tentei acordar Eu ia trolar você Ia passar a paz de dente Mas aquela hora que eu vim aqui Que eu tava em ligação com a minha mãe Ela fala mais do que eu ainda Chulete, isso não dava pra mim Não, Luquinhos, mano Você tava podre, pai Nossa, o Hitler Mano Você conhece o Rosado do Thiago Ventura? Rosão Rosão Eita porra Mano, 10 e meia Eu quero tomar café, velho Apaga a luz Tchau, gato Pô, sabe como que acordei o Demetrio? Fui ali, deitei do lado dele e falei Acorda, amor Deu um pulo, mano Tá no vídeo Você vai ver depois É isso aí, rapaziada Vamos deixar os caras acordar tranquilos Eita porra E eu e o Luquinhas já acordamos Na verdade eu acordei Primeiro que o Luquinhas ainda, né mano Acordei primeiro que o Luquinhas A gente pegou a casa aqui em Itapema Ficava do ladinho, mano Do ladinho mesmo de balneário E aí eu vou mostrar depois Mais algumas coisas pra vocês aqui nesse vlog Fechou? Se vocês gostaram já deixa o like aí Se inscreve aqui se não for inscrito Ativa as notificações Vem com nós, papai E vamos pra cima Que aqui hoje nós vamos gravar muita coisa pra vocês Fechou? Se vocês gostam de vídeo diferente Já compartilha aí com a galera E bora pra cima, mano A gente vai sair agora Vai comprar os bagulho pra tomar café E aí vou gravando pra vocês um pouquinho de cada coisa Tá ligado? Que pra mim também é uma novidade Tá sendo minha primeira vez aqui Rapaziada, seguinte Vocês já viram lá no AP Acordei os moleque E já tamo aqui pela rua Aliás, pela praia Ó, os meninos tão indo ali na frente Dá um liga Luquinhas parou pra pagar estacionamento E é isso aí, mano Paramos aqui e vamos almoçar agora Tô em Balneário Camboriú Pela primeira vez Em Balneário Camboriú E aí, Luquinhas Deu tudo certo, irmão? Deu sim Tô vendo o negócio Luquinhas os B.A. dele, mano Tá louco É isso, rapaziada Vamos almoçar Mano, BMW aqui tem Parece Fusca, viu? Vou falar pra você Dá pra na cara Isso daqui é pra provar Que um dia vai ser possível, tá? Ó, Discovery BM, parceiro Tem também Cê é louco, mano Que que é isso? Rapaziada, vai deixando muito like aí Olha aquele Mustang ali, mano Vou mostrar pra vocês um pouquinho, ó Vai que o dono achar ruim de gravar, né? Ó Mustangueira top Acabamos de chegar aqui, mano Tamo na orla da praia Tá ligado, rapaziada? E é isso Moleque tá com fome Eu também tô morrendo de fome Nesse rolê aqui, ó Olha Os caras são lindos demais Esses caras aqui, ó Cê tá doido Olha, Luquinhas, mano Tá apresentável também, mano Bora, rapaziada Vamos almoçar Tem muito mais rolê pra gravar pra vocês aqui Fechou? Galera A gente parou aqui no lugar pra almoçar Vou falar pra vocês, viu? Tapa na cara mesmo o bagulho aqui Cê tá maluco, mano A gente vai almoçar de cara pro mar, mano E olha só essas lanchas Pega essa visão aqui, ó Coisa de patrão, Fih Isso daqui, ó Ó os caras só de jet lá no fundo, lá E o bagulho aqui é top, viu? Falar pra vocês Subiu? Lá Bora, rapaziada Vamos começar o vlogzão daquele jeito Vem comigo, bora pra cima Ó, fala, Luquinhas Luquinhas tá zica Mano, é isso Vamos esperar os caras aqui resolver o que a gente vai fazer Vamos almoçar Mas, mano, aquelas lanchas ali roubou a cena, viu? É o... Se não for o velho da lancha, eu não sei o que é não, velho Isso daqui Liga Não sei o que é não Isso daqui Tá louco Nervoso demais Olha lá Você é louco Isso daqui é sonho, viu? Tô realizando, mano Olha o tamanho desse mar aqui, rapaz O bagulho aqui é gigantesco, mano Mas, como vocês sabem que eu sou um docioso Vim com os meninos aqui, ó Olha que bonito Olha esse casal do ano Coisa fina pra caralho Você tá doido? Coisa fina Eu também quero tirar foto com o famoso, pô De fina não tem nada Mano, eu quero tirar foto com o famoso também, pô Você tá maluco Eu quero bater uma foto com esse famoso aí, pô Quem que é esse, mano? Esse bebê não case? É ele? É o gringo? É o gringo Oh, my God What are you? Você tá louco, hein? Bora desenrolar, rapaz Vamos esperar pra gente almoçar E vamos pra cima Rapaziada, seguinte Acabamos de almoçar Não gravei pra vocês Até mesmo porque Não acho tão interessante Ficar mostrando aqui no No canal Ficar mostrando pra vocês a respeito Momento mais íntimo, né, mano? Mas, assim A gente tá aqui nos domingos aqui Tudo junto Tamo saindo daqui agora Da orla da praia Lembrando Balneário Camboriú E, gente Tamo indo agora Pro shopping Demetro vai comprar umas paradas lá Uns bagulhos loucos Tamo junto Fechou? Começou a dar uma mudada Começou a dar uma mudada no tempo Chegamos, tava mó solzão E olha só A Mercedes saindo do bagulho Tá ligado? Então, mano Desenrolado demais Rolê muito top E olha essa BMW aqui, ó Vocês viram aí o bagulho passando? É outra parada, rapaziada Então, fiquem ligados aí Que Tô voltando com os vídeos, né? Tinha parado Tava sumido Mas agora voltei Voltei com força Força total Mas preciso de vocês me ajudar aí Compartilhando Divulgando aí, mano Fazer o canal crescer cada vez mais E olha esse Fusca, mano Tapa na cara, hein? Cê é louco, mano Ó Olha essa BMW, mano Mano, os moleques ficam todos doidos E aí? Vai lançar ou não? Ah Vai lançar? Bora comprar cada uma? Bora, Demetro Cada uma vai ter uma, mano Bora Bora, filho A minha pode ser essa chumba aqui, filho A minha é branca, então A minha é chumba Pode ser chumba Eu não ligo, não Mano, a minha se eu tiver Vou envelopar de verde e limão Ó Amarela fluorescente é minha Não, amarela fluorescente A minha vai ser um verde e limão Tipo, quase flúor Fluor Fluor Fluorescente Tudo fluindo Então vamos fazer tudo ficar fluindo Certo? Bora que bora, rapaziada Demetro agora vindo pro shopping Vamos acompanhar ele E bora pra cima Aqui Aqui ninguém para, não, filho Aqui o bagulho é frenético Rapaziada Do Neado Viemos no shopping Tamo aqui O bagulho que louco que é, mano Ó Demetro tá junto Os caras vêm aqui hoje Pra escolher, mano Qual que vai ser o tênis Pra fazer um rolê especial, tá ligado? Vocês fiquem acompanhando aí Fique ligado Que o bagulho vai dar bom Vocês vão ver Os caras tá tudo na fissura A gente tá na correria aqui, ó Cada tênis Uma é top pro outro, tá ligado? Aí vocês fiquem ligado aí, mano Vocês vão ver A gente tá na correria, mano Começou uma chuva aqui em Balneado Vocês não tem noção A gente saiu de lá Tava mó sol e tudo mais na praia E aí agora começou a chover E à noite a gente tem um evento A gente tem que tá lá em mais ou menos Uma hora nesse evento Já são seis horas E o evento é sete horas, mano A gente saiu correndo da praia Veio pro shopping Ó, Luquinhas De boca aberta Tá como, Luquinhas? Tá osso Você acha que o bagulho vai dar bom ou não? Vai, vai dar muito bom, mano O rolê vai dar muito Você tá louco, filho Demetrio é doido, mano Ele, bicho, é do nada, tá ligado? Ele começa do nada Faz os bagulhos E a hora que vocês veem o negócio Tá rolando frenético Mas fica ligado aí, mano Que vai dar bom esse rolê Vou tentar gravar pra vocês Porém, não o rolê Que a gente vai fazer Porém, é outro, mano Esse cara aqui, ó Esse daqui é corno Você tá ligado? Eu tô ligado Caralho, o bagulho é que é diferenciado, mano Rapaziada Falando sério Papo sério Fala pra mim Você tá assistindo esse vídeo aí Tá acompanhando até o final Que o Demetrio, mano Cara, você não tá ligado Ele veio do Rio de Janeiro Pra gente fazer esse rolê aqui, mano Diretamente do Rio de Janeiro ainda, mano Ah, imagina como que não é, mano Olha, bicho Anda frenético no bagulho, mano Você tá doido, mano Como que vai resolver toda essa situação? O Andros, mano É o único mais calmo, tá ligado? Olha lá A cara dele Perdida Se procurando Olha lá A moça achou lá, ó Achou lá Vai lá pra provar Lá, ó Ela achou lá Ela achou lá Você vai ver, mano Normalmente você vai ver qualquer um